Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. O INSS faz um importante alerta a todos aposentados e pensionistas do INSS. Preocupado com a pandemia de coronavírus, o INSS alerta os aposentados, pensionistas e segurado para os riscos de aglomerações nas agências bancárias, especialmente nos dias de pagamento de benefícios a aposentados e pensionistas do INSS. É bastante grave com respeito a aglomeração das pessoas neste local onde é feito os pagamentos, casas lotéricas, bancos e assim por diante. Este público, ou seja, o público mais idoso do país também é o mais vulnerável. Portanto, deve ser mais protegido. É um importante alerta, pessoal, porque sabemos que não é brincadeira. O país atravessa uma das suas maiores crises da sua história. De acordo com o INSS, cerca de 65% dos aposentados e pensionistas têm conta corrente ou poupança nos bancos onde recebem aposentadorias e pensões e possuem o cartão de movimentação de conta. Os demais, ou seja, os outros 35%, possuem cartão magnético de benefício. Toda a preocupação do INSS agora é com respeito à aglomeração. Estes mesmos cartões podem ser usados para o uso nos estabelecimentos comerciais que suportam o momento atual, especialmente farmácias e supermercados. Com isso, o INSS recomenda aos beneficiários que priorizem o uso do cartão para compras e pagamentos de contas e evitem ir às agências bancárias, especialmente nos dias de pagamento dos benefícios. Então, pessoal, é uma alerta muito importante e muito sério, principalmente para este público mais idoso, que é o público mais vulnerável ao coronavírus. Abro aspas. Pedimos a compreensão de todos para evitar aglomerações e proteger a saúde da população, principalmente a idosa, que tem sido a principal vítima do coronavírus no mundo. Fecho aspas. Foi o que alertou o INSS. Vejam que INSS e instituições financeiras possuem formas alternativas para usar o dinheiro do benefício, muito além do saque pelo atendimento presencial. Como há algumas formas que o cidadão pode utilizar o dinheiro, o INSS alerta que evitem o máximo aí das agências, principalmente em dias de pagamento. Só vá à agência bancária se for estritamente necessário. Se puder honrar os outros compromissos sem ter que ir à agência bancária, seria muito melhor, por conta da circulação, por conta da aglomeração de pessoas, como o INSS alertou, principalmente agora, depois do dia 24 deste mês, quando começam os pagamentos dos benefícios e também o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Como sabemos, começa já agora dia 24 de abril e se estende até a primeira semana do mês de maio. De acordo com o INSS, é possível usar cartões para compras e pagamentos e transferências eletrônicas. Em último caso, o saque do benefício deve ser realizado preferencialmente em terminais 24 horas. No caso de ser urgente, nas cidades onde os bancos ainda estão abertos, vale avaliar se a questão pode ser resolvida pelos canais de atendimento eletrônico ou ser postergado, quer dizer, adiado. Vá a uma agência somente em caso de extrema necessidade ou urgência. Se possível, verifique antes se ela estará aberta. Nós estamos editando um vídeo falando exatamente sobre isto. Como no dia 24 deste mês começam os pagamentos da primeira parcela do 13º salário, os bancos farão um horário especial. No próximo vídeo que será publicado no nosso canal, nós traremos o horário dos maiores bancos do país. Eles deverão reservar um horário especialmente para os idosos, aposentados e pensionistas do INSS e um horário para o restante do público do banco. Então, provavelmente, ainda hoje, publicaremos este vídeo sobre este horário que os bancos disponibilizarão para os seus clientes, com horários específicos para idosos, aposentados e pensionistas e para o público em geral. Então, pessoal, a partir do dia 24 deste mês, já começa o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Esta primeira parcela vem junto com o pagamento do benefício do mês. Sobre a prova de vida, o governo federal, como sabemos, suspendeu por 120 dias. Sobre saque por terceiros, não será necessária a averbação do INSS de procuração pública para saque por terceiros, enquanto as medidas para evitar a proliferação do coronavírus estiverem vigentes. O representante pode se dirigir até o banco com o documento. Não é necessário que o procurador faça a averbação no documento. Ele segue diretamente para a agência bancária com o documento, sem precisar fazer, por este período, a averbação. E um lembrete importante. Não aceite ajuda de estranhos e adote as medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde. É importantíssimo este alerta que o INSS faz, principalmente agora, neste momento, em que serão liberados os pagamentos dos benefícios do INSS, juntamente com a primeira parcela do 13º salário. Lembrando que benefícios como aposentadorias, pensões, auxílio-doença, salário-maternidade, terão direito ao 13º salário. Dois grupos que ficaram de fora do 13º salário, ou seja, do adiantamento do 13º salário, foi o Bolsa Família e o BPC. De acordo com o governo, o Bolsa Família terá o 13º salário, ou poderá ter o 13º salário final deste ano. Mas, até agora, o governo federal está irredutível. Não quer pagar o 13º salário para o BPC. O INSS faz um alerta importantíssimo para aposentados e pensionistas, todos os segurados idosos em geral no país, sobre os riscos de aglomerações nas agências bancárias, especialmente nos dias de pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. Eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é domingo, dia 5 de abril de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.